Ela não conseguia, ela dizia depois, ó, vou dar um jeitinho, eu vou conseguir, mas sempre tinha uma resposta, tá? Na surda, ela sempre tinha uma resposta. É por isso que eu... Aí eu resolvi pegar o NEP, porque tá pertinho aqui, Feliz Santana, que a gente tava falando do Rio de Janeiro. Aí é o NEP, ele perto, qualquer coisa, a gente já tem acesso ao pessoal aqui, vai pessoalmente, entendeu? Então pra mim é mais fácil, mas assim, maravilhoso pra mim, sabe? Que a gente tá esperando. Dá melhor pra comer ela de pouco, né? A gente tá muito bem, né? A gente tá muito bem. A gente vai comer demais, né? Não dá pra comer. É uma grande pessoa que você... Por isso que ela não esqueceu, meu nome. É, é, é. É bom, né? É bom, né?